Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top 3, que é aquele vídeo que eu indico as coisas que eu usei, que eu assisti, que eu ouvi, enfim, as coisas que aconteceram no último mês e que valem a pena serem indicadas. São aquelas paradas que quando acontece, tipo, vejo uma camisa com preço legal, que eu pego o WhatsApp e mando para um amigo, tipo, caraca, vai lá que está com preço legal, olha isso que eu encontrei, sabe? Aquelas coisas que às vezes a gente faz, aí tira foto e manda no WhatsApp, no grupo e vai indicando para as pessoas. Pois é, então é isso que eu faço nesse vídeo aqui, é meu grupo no WhatsApp expandido, é praticamente isso. E aí o que eu quero, vou começar indicando aqui, é um pré-treino, porque o que acontece? Nesse último mês eu usei um pré-treino, que eu fiquei assim, louco, porque eu consegui focar mais na academia, além de conseguir aumentar mais os pesos, eu senti que o rendimento deu uma melhorada e eu consegui também reduzir o tempo de descanso, sabe? Entre uma série e outra, por conta desse pré-treino aqui, ele é o C4 da Cellucor, e assim, ele tem uma substância aqui na composição dele, que é uma substância que eu acredito que o meu corpo se deu muito bem, eu nunca tinha usado, que é a betalanina. E a betalanina, ela é uma substância, ela é responsável para tirar da inércia, ela, você toma, e aí não é como a cafeína, porque assim, a cafeína te agita, a betalanina ela também te dá uma agitada, mas além de dar uma agitada, ela ainda aumenta a vasodilatação e ela aumenta a reconstrução muscular, então ela é um pouco mais completa. A diferença é que ela tem um efeito colateral, tipo de um formigamento, mas assim, é coisa rápida, gente. Você toma aí 30 minutinhos e você sente, tipo, sabe? É como se o braço tivesse arrepiado, braço, no meio das costas, eu senti também assim na testa e um pouco aqui no rosto, mas se você tomar e você já for treinar, você não sente isso, você sente tipo um calor assim na hora do treino, mas logo passa e não é aquela coisa desconfortável. E aí tem gente que nem sente esse efeito colateral. Eu senti, mas assim, conforme vai tomando, tipo, vai tomando todos os dias da semana, vai diminuindo. A primeira vez que eu tomei eu senti mais. E aí eu gostei muito porque eu consegui, eu senti que meu rendimento na academia deu uma melhorada e eu gosto sempre de testar pré-treinos diferentes por dois motivos. O primeiro é porque o corpo acostuma, de fato, ele acostuma com aquela substância, então é legal você trocar de vez em quando pra dar um estímulo diferente. E a segunda é porque como eu sei disso, o meu psicológico, quando eu vou tomar, tipo, dois meses seguidos o mesmo pré-treino, eu já fico com a sensação de que no mês seguinte ele já não tá fazendo resultado. Mas aí pode ser mais a ação do psicológico do que realmente do produto. Mas de qualquer forma, dos últimos pré-treinos que eu usei, eu achei que vale a pena indicar esse aqui, que é o C4 da Celucor. Eu uso esse pré-treino até às vezes de dia que eu vou fazer trilha, às vezes eu nem vou treinar, mas eu vou fazer uma trilha e eu pego e uso ele. A outra coisa que eu quero indicar é esse aqui, que é esse tênis aqui. Cara, esse tênis aqui, ele é muito irado. Ele é uma releitura dos tênis da Riboc do ano 2000. E além de marcar essa questão da releitura, ele também marca a volta dessa logo aqui da Riboc. E aí, bem legal, né? Esse tênis aqui, ele é muito maneiro porque além dele ser branco, e aí na parte de dentro, olha, não tem nada, tá vendo? Ele é todo branco. E além dele ser branco, ele tem esse solado caramelo aqui. E é o seguinte, tem uma galera que não gosta muito de tênis com solado caramelo. Mas, gente, solado caramelo é interessante às vezes pra dar uma quebrada no look. O tênis branco, ele é legal, mas dependendo do look, o tênis todo branco pode ficar sem graça. E aí, o solado caramelo às vezes dá essa quebrada, mesmo ele sendo todo liso com solado caramelo, dá essa quebrada e fica um look um pouco mais estiloso. Então, é interessante, de repente, se você gosta muito de tênis branco, você testar esses com solado caramelo. Não necessariamente precisa ser esse, mas enfim, eu tô indicando esse porque é o que eu tenho, que eu gosto muito. Tanto pelo solado caramelo, quanto pela logo aqui azul e vermelho. Eu acho que fica uma paleta legal, tipo esse tênis aqui com uma calça preta e uma blusa preta, fica muito estiloso. Com uma calça jeans e uma blusa branca também, fica uma camiseta branca, fica muito legal. Se eu tiver fotos desses estilos que eu tô falando, eu vou botando do lado. Outra forma que eu gosto de usar esse tênis aqui também, são com esses shorts curtos, que estão em alta agora no verão, pro carnaval. E o bom que, como ele é branco e esse detalhe aqui não é tão chamativo, não tem problema se o short for estampado. E aí, enfim, esse também foi um dos motivos que eu não consegui tirar esse tênis do pé nesse último mês. A outra coisa que eu quero indicar é o meu filtro lá do Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue lá e dá uma olhada nesse filtro. Esse filtro, ele é exatamente o meu preset. Quem desenvolveu o preset, que eu edito as minhas fotos lá do feed. Quem desenvolveu esse filtro pra mim foi o Romulo Lima. Ele até tem um canal aqui no YouTube também, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aí, cara, ele conseguiu fazer esse filtro exatamente o meu preset. Tanto é que tem uma foto no meu feed, que eu tirei a foto nos stories com um filtro e postei direto. Porque assim, ficou exatamente igual. A única coisa de diferente é que nesse preset, nesse preset não, nesse filtro, ele tem tipo um blur ali na pele. Então, se você tiver com uma espinha, tiver com a olheira, ele dá uma disfarçada e aí fica bem legal. A galera que tá usando lá no Instagram, eu tenho o retorno da galera lá que tá gostando direto demais. A galera, às vezes, me marca quando tá usando. E eu me amarro em ver vocês usando lá. E aí, vocês aqui do YouTube, se vocês ainda não usaram esse meu filtro, vai lá, fica na aba. Eu vou mostrar aí do lado onde que fica. Acho que é do lado de cá, né? Fica na aba. Eu vou mostrar como é que fica aí, só você dar uma olhada. E aí, você clica ali, pega e usa. Cara, tenho certeza que você vai se amarrar. Se você usar por conta desse vídeo, me deixa lá, deixa lá, fala comigo lá pelo Instagram que você usou por conta desse vídeo e me diz o que você achou. A outra coisa que eu quero indicar aqui é uma parada que há muito tempo eu queria ter porque eu gosto muito de pipoca. Se tem uma parada que eu gosto assistindo seriado, assistindo filme, é de comer pipoca. Mas eu sou do tipo que eu gosto de pipoca até no dia a dia, às vezes de tarde. Me dá vontade de comer pipoca e aí eu como pipoca. Só que assim, eu não gosto daquela pipoca de micro-ondas, aquela de saquinho que você bota e ela vai estourando. Eu acho que fica artificial, o cheiro me enjoa, não curto. E aí, tinha uma época que eu fazia aquela de micro-ondas, que não sei se vocês já viram essa receita. Você bota uma parada de vidro, tipo uma vasilha de vidro, aí você bota um pouco de pipoca, de milho, aí você bota a água, fecha com aquele plástico filme, fura em cima e bota no micro-ondas e ela vai estourando. Tinha uma época que eu tava fazendo assim, só que a pipoca fica sem graça, fica a pipoca, sabe, sem gosto. E aí não vale a pena, né? Dizem a receita, acho que é até pipoca fit que fala. E aí, onde eu costumava fazer pipoca era na panela. Bota lá ou com óleo ou com a manteiga, geralmente faço como eu fazia com manteiga, e aí fazia na panela. Mas além de demorar, dava trabalho, enfim, era chato. E aí eu tava louco por uma pipoqueira, só que a maioria das pipoqueiras que eu já tinha experimentado, a pipoca ficava sem graça, estilo do micro-ondas, que era com água. E aí eu nunca gostava da pipoqueira, até que eu encontrei essa daqui. Cara, eu me amarrei demais. Ela não fica com esse gosto artificial, artificial não, de pipoca sem gosto, porque você não faz com óleo. Você bota a pipoca aqui dentro, e aí, ó, você não bota óleo, não bota nada, e aí a parada, ele começa a sair um ar quente, e aí começa a estourar as pipocas. E aí a pipoca não fica com esse gosto artificial. Mas, outra parada que faz a pipoca ficar muito boa é que é o seguinte, aqui em cima ela tem essa parada aqui, que é esse medidor. E aí esse medidor aqui, ele serve tanto pra medir a pipoca, você pega o milho e bota aqui dentro, quanto, enquanto a pipoca tá fazendo, você pode botar a manteiga aqui. E aí com o calor da pipoca aqui, do ar que tá saindo aqui, vai derretendo a manteiga aqui, e na hora... Eu vou tentar deixar um vídeo aí do lado pra vocês verem. E aí, quando a pipoca ficar pronta, você tira isso daqui de cima, você joga essa manteiga derretida em cima. Nossa, só de falar já... Minha boca chegou a aguar. Gente, fica muito bom. Essa pipoqueira, ela é da Britânia, aqui ó. Eu vou... Eu não sei se tem link, se tiver link, qualquer coisa eu deixo aqui na descrição do vídeo, mas enfim. Essa daqui vale a pena. Se você também é chato com pipoca, tipo, de não gostar com aquele gosto sem gosto, essa daqui vale a pena. Mesmo sem botar a manteiga, vale a pena. Mas se dá pra botar a manteiga, se dá pra ficar mais gorduroso, pra engordar mais, é o que a gente quer. Então, a gente bota a manteiga. A Priscila, às vezes, não gosta, porque quando eu boto, gente, às vezes eu boto a parada da manteiga quase até aqui em cima, sabe? A gente come manteiga com pipoca. Às vezes ela não curte muito. Mas, eu gosto. Tem mais duas coisas. A penúltima coisa que eu quero indicar, antes de eu indicar... Olha o look lá atrás. Mas não é o look que eu vou indicar, não. A outra coisa que eu quero indicar, antes de eu indicar, se você é novo por aqui, tá curtindo as dicas, gosta de conteúdo de moda masculina, cara, esse canal é pra você. Você vai se amarrar, você vai querer assistir todos os vídeos, mas não tem problema, você pode assistir, você pega um final de semana, faz um de boa, flix, assiste tudo, você vai... Uh, você peidou? Nossa, cara, subiu muito cheiro ruim agora. Caraca. Voltando, se você quiser... É isso, gente. Só se inscrever, você não paga nada. É só clicar nesse botão vermelho aí embaixo. E aí, a outra coisa que eu quero indicar é um seriado, você aproveita a pipoqueira, é um seriado, e assim, foi um seriado que eu maratonei ele nesse... Não vou dizer nem que foi no último mês, porque eu acho que eu maratonei ele em duas semanas, que é o seriado atípico. Gente, eu me amarei demais. O seriado, não vou dar spoiler, obviamente, mas ele conta a história do Sam, que ele foi... É um garoto de 18 anos, que ele foi... Ele é diagnosticado com espectro autista, desde criança. E aí, o seriado, ele conta essa parte da fase... Do início dele, da fase adulta, né? Saindo da adolescência ali, com 18 anos. E aí, mostra ele na escola, indo pra faculdade, né? Essa transição. Mostra quando é a história dele com a família, com a irmã. E assim, é engraçado, porque esse é o segundo seriado que eu indico aqui. E assim, não faz parte dos seriados que eu costumo assistir, que são os seriados de aventura, ou fantasia, ou ficção. Mas acho que são os seriados que me chamaram a atenção, justamente, por não ser o estilo de seriado que eu gosto de assistir. Então, por eu ter assistido e ter gostado, isso me chamou a atenção. E é por isso que eu quero indicar. E aí, os dois motivos que eu quero indicar é o seguinte. O primeiro, assim, é... Eu acho que às vezes na vida a gente tem que ser como o Sam, que é ser um pouco sem filtro, mas não no sentido de falar as coisas pra magoar as outras pessoas. Ah, eu sou sem filtro, falo na cara e tal. Não, não é nisso que eu tô querendo dizer. Mas é ser sem filtro. Às vezes pra falar das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente não gosta. Sabe, ser mais transparente. Eu acho que, até mesmo por conta das redes sociais, eu acho que as pessoas maquiam muito a vida, não mostram muito como é a realidade, e não falam muito o que pensam. Mas às vezes falam coisas, ou pra lacrar na internet, ou falam coisas pra serem aceitos, ou se enquadrar em alguma situação. mas não que necessariamente seja o que elas realmente pensam. E aí, o Sam, ele é assim por conta do espectro autista. É uma característica, né, de quem tem essa... é diagnosticado dessa forma. Agora eu tô na dúvida, se diz doença, não sei. Mas enfim, quem tem essa situação de vida, é uma característica. Eles meio que não têm muito filtro, sabe? Eles falam as paradas que vêm na mente. E aí eu acho que a gente tem que ser um pouco verdadeiro. E a outra situação, o motivo de eu estar indicando, é que assim, pelo menos ao meu redor, eu tenho visto tantas crianças, e tantas pessoas sendo diagnosticadas com esse espectro autista, que eu acho que é legal a gente entender, entender como a mente deles funciona, até mesmo pra gente conseguir viver melhor com essas pessoas. Às vezes a gente acha que a pessoa tá meio lerda, a pessoa não tá entendendo, ah, tá no mundo da lua, ah, não tá prestando atenção. E às vezes não é de maldade, não é por, sabe, porque ela quer ser assim. Enfim, ela nasceu dessa forma. E aí o seriado mostra várias situações, sabe, questões de bullying, e assim, que às vezes a gente comete não só na fase de adolescência, mas às vezes na fase da juventude adulta, a gente ainda assim continua cometendo isso, porque, né, fazer o que? É do ser humano. E a gente tem que se policiar todos os dias, em todas as situações, pra não ser uma pessoa escrota, porque o ser humano é escroto. Então, a gente precisa, sabe, tá sempre se policiando, e esse seriado é aquela luzinha, sabe, que acende, e aí você começa a reparar algumas pessoas à sua volta. Algumas pessoas à minha volta, tipo, né, já adultas, eu hoje começo a pensar e falo, cara, essa pessoa deve ter um pouquinho de autismo, porque, eu não tô falando isso zoando, de sacanagem não, mas é porque realmente, às vezes, é muito parecido com as características que o Sam mostra no seriado. E aí, cara, só que antigamente a gente, né, não era muito ligado nisso, enfim, são coisas que a gente vai abrir na mente. Então, por isso, vale a pena assistir esse seriado, tanto pra você aprender, não vou dizer aprender, mas tentar praticar o sem filtro, quanto pra você entender as pessoas que são diagnosticadas dessa maneira. E a outra coisa que eu quero indicar, é uma música da Billie Eilish, que é Everything I Wanted. Cara, eu, pirei, e eu viciei nessa música. Sabe aquela música que você bota pra repetir, e você fica, e você fica, eu sou assim, né? Todas as músicas que vocês me veem indicando aqui no canal, eu vou falar a mesma coisa, porque quando eu sismo, eu fico, aí acaba, eu volto, eu volto, e aí fico nessa. E essa música foi uma que tá, virou uma cachaça, que tinha hora que eu falava, gente, eu preciso enjoar dessa música, porque eu já não tô aguentando mais ouvir ela. Mas cada vez que eu ouvia, eu queria ouvir mais. E aí, essa música que eu quero indicar, na verdade, a Billie Eilish, eu gosto de quase todas as músicas dela. dela, tem uma ou outra, que às vezes eu não escuto tanto, mas assim, gostar, eu gosto de praticamente todas. E aí, pegando esse gancho na Billie Eilish, que é uma música, eu quero indicar, uma playlist, lá no, no meu Spotify, que eu fiz, que foram, das 100 músicas da década. a Billboard é uma revista, e ela é bem conceituada por essa questão da música, e aí, ela geralmente, ela faz várias listas, sabe? Ah, vocês podem, de vez em quando sai, ah, lista das músicas, mas sei lá o que, de acordo com a, esqueci o nome da revista agora, gente, acabei de falar, Billboard, de acordo com a Billboard, tal, não sei o que, e aí sai falando sobre isso. E aí, agora, né, a gente virou a década, então, eles fizeram a lista, do top 100 músicas da década. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma lista, lá no meu Spotify, e eu botei por ordem, né, então, tá na ordem decrescente, das mais antigas, pra cá, pro futuro, então, gente, vai lá, vale a pena, assiste essas 100 músicas da década, eu boto essa playlist pra rodar, enquanto eu vou treinar. E se você é nascido desde a, pegou essa década inteira, tu vai pirar nas músicas, porque assim, nossa, é uma nostalgia, mas é uma nostalgia boa. Então, é isso, essas foram as paradas que eu queria indicar, aqui nesse mês, falei pra caramba, eu tô com medo do tamanho desse vídeo, mas eu já estou pirando pro top 3 do mês que vem, porque, como vocês sabem, eu vou fazer um intercâmbio, então, gente, mas, acho que, hoje que eu tô postando esse vídeo, acho que é o dia que eu tô viajando, porque eu viajo dia 29 de janeiro, então, vocês imaginam, como que vai estar o top 3 aqui de fevereiro, eu vou estar pirando loucamente aqui, então, é isso, tô muito empolgado por esse intercâmbio, é meu primeiro intercâmbio, e eu vou levar vocês junto comigo, me diz aqui nos comentários, o que vocês querem ver, lá da Europa, pelos países que eu vou passar, já falei um pouco sobre isso, no vídeo de Aerolux, então, qualquer coisa, você volta lá, e eu falei um pouco mais sobre isso por lá, beleza? Então, é isso, a gente se vê aqui, no próximo vídeo, ou lá no Instagram, no intercâmbio. Ah! Ah!